O senhor e o senhor estão na luta. E se assim não pode, não pode ter trabalhado. E vamos ver. Enquanto houver um trabalhador nesta situação que não veja a sua situação resolvida, por isso é que nós dizemos a melhor resolução é a CP, abrir o serviço, porque vocês estão cá presentes. Esta ação de hoje é a primeira de algumas ações mais criativas e mais diretas que nós vamos começar a fazer no sentido de obrigar a CP a tomar uma pressão mais radical. Vamos pacificamente, não vamos pôr ninguém a risco. Malta de bordo entra logo no comboio. Nós estamos aqui também do CICAT a acompanhar. Nós iniciámos hoje uma nova concentração logo pelas nove da manhã, com um objetivo claro, que era que todos em conjunto nos apresentássemos ao comboio que saía em Santa Apolónia às nove e meia da manhã. E foi isso mesmo que fizemos. Apresentámos-nos em massa ao comboio, o que levou à consequência de que ele não partiu. Portanto, houve um condicionamento da saída do comboio, que era esse também o nosso objetivo, e um atraso de cerca de 50 minutos, quer nas entradas, quer nas saídas de Santa Apolónia, como mais uma forma de pressão para este processo de luta que já vai com muitos dias. Há 12 dias acampados aqui em Santa Apolónia, desde dia 1 num processo de luta, e que até agora não teve os resultados que os trabalhadores esperam. Portanto, não há um compromisso ainda direto da CP de pagar os salários e atrasos, de assumir o serviço e a gestão do serviço uma vez por todas. Não há informações sobre um eventual concurso a realizar-se, quando é que ele se vai realizar, quanto tempo vai demorar até estar efetivado. E, portanto, a situação está a desesperar-se, o drama social é gravíssimo, e, obviamente, que à medida que o drama social se adensa, também a luta e a resistência dos trabalhadores vai se adensar. E hoje, esta luta que levou à paragem total da linha em Santa Apolónia, que é uma sequência direta da entrada e não saída dos comboios, vai, obviamente, repetir-se. E a culpa não é nossa, a culpa é, obviamente, da CP e do Ministério das Infraestruturas, que insiste em empurrar com a barriga este grave problema. Nós estamos a falar de um serviço que, como nós vimos aqui, é essencial ao funcionamento dos comboios de longo custo da CP. Esta situação acontece há anos de externalização deste serviço e, portanto, tem que haver uma solução de longo prazo que permita que estes trabalhadores tenham uma segurança do seu contrato de trabalho, mas, acima de tudo, tenham segurança no seu salário. Não podemos fechar os olhos a 130 famílias que estão sem salário e, portanto, não conseguem fazer face às suas despesas e, por isso, é que estamos aqui hoje, como noutros momentos, e estaremos daqui para a frente em solidariedade com estes trabalhadores. E, portanto, não conseguem fazer face às suas despesas e, portanto, não conseguem fazer face às suas despesas